Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, estamos chegando aqui com mais uma edição do Jornal da TV SM Notícias, hoje terça-feira 28 de janeiro de 2020, a partir de agora o que é informação notícia, você fica sabendo aqui no Jornal da TV SM Notícias, vamos colocar o zap aqui ó, é o whatsapp para você mandar fotos, imagens, a sua denúncia 997-82-4426, gente seja o nosso repórter, tá bom, o nosso representante aí na sua rua, no seu bairro e é claro você vai sempre se inscrevendo aqui, se inscreva, compartilha aqui o Jornal das Edições Diárias, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e também clique aí no gostei, tá? Invertir tudo aqui não tem problema, né? Aperta o like aí e adicione o sininho para você receber as notificações, programa ao vivo é isso, tá bom, tá valendo. Vamos lá meu povo! Eita! Olha, agradecendo a você que está aqui na nossa live, é o portal, o Facebook do portal SB Notícias e o nosso canal no YouTube, tá? Não fica tranquilo que o nosso programa é compartilhado também no YouTube após a transmissão aqui na live pelo Facebook do portal SB Notícias. Olha, um acidente que ocorreu ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste e muito triste, né? Porque envolvendo uma vítima fatal, a dona Fátima, a Fátima que era muito conhecida, uma comerciante muito conhecida lá no bairro rural Chacras Beira Rio. Puxa vida, hein? Esse acidente foi 10h47 da manhã de ontem, eles tinham ido fazer compras aqui na cidade, eles têm lá, eles têm porque a Fátima infelizmente não resistiu, mas o esposo dela, o Getúlio, está sob cuidados médicos. Eles têm lá uma lanchonete, um bar no Beira Rio há muito tempo e ontem eles vieram aqui para a cidade para fazer compras para o estabelecimento. Só que chegando lá na descida do Beira Rio, no decidão, o carro acabou perdendo controle ali, certamente houve alguma falha mecânica e perdeu o freio e o carro tombou lá embaixo. Nós temos uma reportagem, eu fui lá no local e vocês vão conferir como aconteceu esse acidente, onde vitimou fatalmente a dona Fátima, comerciante lá no bairro Beira Rio. Põe a reportagem para o nosso povo entender. Põe no ar. O carro desceu aqui, ó, neste caminho de lá descontrolado, veio tombando e veja só, ficaram aqui restos de vidro veio capotando toda essa região aqui da lateral e parando ali. Veja, dá para perceber já aqui, né, as garrafas pets de refrigerantes, limão, sacos plásticos, tem até um gelo, um pacote de gelo que ficou aqui no local. Veja só essas garrafas aqui, ó, todas elas destruídas. O carro ficou tombado aqui neste local, o casal ficou preso nas ferragens, só que a mulher não resistiu aos ferimentos. Esta é a estrada rural do bairro Beira Rio. Foi aqui que o veículo dos aposentados estavam quando o motorista perdeu o controle e descendo abaixo, sem ter noção do que tinha à sua frente, ele não encontrou o freio. Foi ao tentar fazer a curva que o carro capotou ali, permanecendo neste local, onde você pode ver pelas imagens dos produtos que eles tinham no carro, que eles foram até a cidade para fazer compras. Eles eram comerciantes aqui do bairro rural Beira Rio. Lamentável, né, lamentável esse acidente, uma tragédia. Ontem pela manhã, aqui na cidade, é o sepultamento da dona Fátima, vai ser às três e meia hoje, três e meia da tarde, no cemitério, é o Cabriuva, cemitério da paz, tá? Ela está sendo velada aqui no velório Berto Lira. Os meus sentimentos, de toda a nossa equipe, aos amigos, familiares, a toda a comunidade lá de Chacras do Beira Rio. A Fátima, eu conhecia ela, viu? Era uma pessoa, era uma pessoa abençoada, muito boa, gente boa. A Fátima, eu conheço ela desde dois, né, desde dois mil e doze. 2012, já fui almoçar lá no estabelecimento comercial dela. Fui muito bem atendido na época, fui eu e minha querida mamãe e a gente ficou triste com a notícia dessa, né? Você vê, a pessoa vai fazer compras, volta pra casa e acontece um acidente, uma tragédia como essa. Estive passando ontem no primeiro distrito policial, conversei com o filho dela, muito chocado, muito triste. Obviamente, né, claro, como é que pode, como é que deve estar se sentindo, como é que sente, né? E o que sente uma pessoa, um filho, quando perde a mãe num acidente trágico como esse, né? Não tava esperando, mas força, garra aí e que Deus possa dar força pra vocês, tá bom? Obrigado pelo acolhimento também, os vizinhos que conversaram com a gente lá. Após várias tentativas e apelos feitos ao setor competente da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, cansados de esperar pelas providências, Cansados de tanto pedir, os moradores do bairro Caiubi e também Vale das Cigarras, a zona rural aqui de Santa Bárbara do Oeste, fizeram um mutirão, olha a ponte antiga, ó, pra consertar, fazer a manutenção, a erosão, a cratera que estava se formando, com a chuvarada que caiu aí no início, fim, início de ano aí, ó, e aí eles não aguentaram, regaçaram as mangas, colocaram o dinheiro do próprio bolso e aí desta ponte surgiu esta outra nova ponte, aí ó, que o tiozinho tá fazendo a travessia, né? Olha aí, ó, né? O problema era resolver a ponte? Então tá aí, ó, os moradores compraram o material, juntaram as próprias ferramentas e reformaram a ponte, trocando a ponte de madeira, né? A ponte podre, fazendo aí até um novo corrimão. Sabe o que isso me fez lembrar agora, Josué? Volta pra mim aqui. Como é que chama lá o prefeito de... é Colatina, né? O prefeito de... olha, tem muitos prefeitos, muitas prefeituras que deveriam seguir o mesmo exemplo que esse prefeito lá de Colatina, né? O prefeito coloca a mão na massa. Agora aí, o caso foi os moradores que colocaram a mão nas ferramentas, já que o poder público não fez... é? É o Sérgio Menegheli, né? O Sérgio Menegheli. Já que a prefeitura não colocou a mão na massa, o prefeito não colocou, os moradores foram lá. A gente sabe que ali é uma área particular, né? Tem o APP, a área de preservação ambiental, mas isso não é uma reivindicação de ontem, nem do fim do ano passado. É uma reivindicação antiga, assim como já era uma reivindicação antiga as pontes lá do Vila Rica, São Joaquim, São Joaquim e Batagim. Essa também é a famosa pinguela lá do Vale das Cigarras. Há muito tempo os moradores fazem reivindicações que seja colocada lá uma ponte metálica. A prefeitura prometeu colocar uma nova ponte, só que aí argumentou que o processo de licitação é demorado, tem que ter aprovação também dos proprietários, por se tratar de uma área particular. Tem o fato de também ser uma área de preservação ambiental, APP. Tá bom, mas é um pedido que não vem de hoje. É bem antigo já essa solicitação por parte dos moradores do Vale das Cigarras e também do Caiubi Cruzeiro do Sul. Mas eu vou ficar de olho, hein? A ponte tá bonitinha aí, os moradores fizeram ali momentaneamente o conserto, mas a gente vai ficar de olho para que o município cumpra com a promessa de colocar uma nova ponte, uma ponte digna para os moradores ali do Vale das Cigarras, viu? Eu vou ficar de olho. Os motoristas que passam pela estrada dos italianos, meu Deus do céu, é tanto problema que a gente fica meio bobo aqui, né? Mas olha, os motoristas que passam a estrada dos italianos, é aquela que vai lá para Chacras da Ponte do Funil, né? Vila Rica, aquela região lá em cima. Você vai passar bem em frente ali do aterro sanitário. Os motoristas estão pedindo providências porque tá cheio de buraco. Olha a estrada como é que tá, os carros passam, ó. É um queijo suíço. Parece que tem aí um projeto para fazer o recapiamento. Olha, mas a situação ainda é mais complicada. Todo mundo sofre quando chove. A água fica empoçada para quem vai para Limeira, vai para Chacras. Tem muita gente que tem barbarensa que tem Chacra ali na Ponte do Funil. Sem falar dos assaltos que ocorrem aí nesta região. Você é obrigado, você é obrigado a reduzir a velocidade, senão você acaba com o seu veículo, né? Se não, você sai no prejuízo. E aí o que acontece com essa redução? Os criminosos acabam abordando os motoristas. O que já teve de jeito que foi... Pessoas que já foram feitas refém aí neste local, nesta estrada dos italianos. Olha, também é outra reivindicação que há anos. Custa, custa para o município, para o governo municipal, para o governo estadual, federal, raio que o parta, faça alguma coisa pelos moradores, algo ali pelos moradores ali da região, do Vila Rica, do Barão, custa. É o fim da picada, né? Mas a gente vai estar cobrando essa situação também por parte do município de Santa Bárbara do Oeste. Pessoal, lamentavelmente, não teve o que fazer. Eu quero aqui me solidarizar também aos familiares dos senhores Josias, conhecidos como Negão, lá na comunidade do Conquista, Nova Conquista. No caso dele, ele teve o AVC, como nós noticiamos aqui no jornal da TV SB Notícias. Mas, se Deus quiser, agora a família vai poder descansar, né? Ele vai descansar um pouco mais. Sofreu muito. Mas que Deus possa dar muita força para a família deles, né? Tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Para você, uma ótima terça-feira. E amanhã a gente volta com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Valeu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto